Multiplica e exprime na forma de uma fração simplificada. Determina o domínio. Comecemos pelo domínio. Os únicos números que tornarão esta expressão não definida são os que fazem com que o denominador fique igual a zero. Isso ocorreria se a, b, x ou y fossem iguais a zero. Se algum deles for igual a zero, a expressão ficará indefinida. Então, podemos dizer que o domínio é constituído por todos os a, b, x e y reais, excepto zero. Ou podemos ser mais específicos, excepto quando a, b, x e y são iguais a zero. Ou também podemos escrever assim, desde que a, b, x e y não sejam iguais a zero. Nenhum deles pode ser igual a zero. São diferentes formas de dizer o mesmo. Posto isto, vamos multiplicar e simplificar esta expressão racional. Para multiplicarmos, temos de o fazer com os numeradores e os denominadores. Temos, então, 3x²y vezes 14, vezes 14, vezes a²b. Isto tudo no numerador. No denominador temos 2ab vezes 18xy². Vamos ver como podemos simplificar isto. Podemos dividir 14 por 2 e 2 por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 2 dividido por 2 é 1. Podemos depois dividir 3 por 3, que dá 1. E 18 por 3, que dá 6. Dividimos o numerador e o denominador por 2. E depois dividimos o numerador e o denominador por 3. Portanto, não alterámos a expressão. E agora podemos dividir a² por a. Ficamos com o a no numerador e a dividir por a é 1. Temos b sobre b. Estes dois cancelam-se. Temos x² a dividir por x. x² a dividir por x é x. x a dividir por x é 1. Fica x sobre 1, ou simplesmente x. E, por fim, temos y sobre y². Se dividirmos o numerador por y, dá 1. Se dividirmos o denominador por y, dá y. Como é que isto fica? No numerador ficamos com... Podemos ignorar estes 1s. Não mudam nada. Ficamos com 7 vezes a vezes x. Este é o numerador. No denominador ficamos com 6y. Mas temos de acrescentar esta restrição. a, b, x e y não podem ser iguais a zero. Ao olharmos para isto, pensamos... Qual é o problema de x? Bom, nem sequer temos aqui um b. Portanto, esta afirmação é estranha. Mas podemos interrogar-nos. Por que é que x ou a não podem ser iguais a zero? Isto não torna esta expressão não definida. Mas para que estas expressões sejam iguais, tem de ter o mesmo domínio. Se fossem funções, para que esta função fosse igual a esta função, o domínio teria de ter a mesma restrição. Não podemos... Esta expressão passaria a ser diferente se permitíssemos que x e a fossem iguais a zero. Algumas das simplificações que fizemos para ir de uma para a outra também não seriam válidas. Para que as possamos considerar mesmo iguais, tem de estar sujeitas às mesmas restrições. Tchau. 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 Tchau.